Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor Nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, iniciando esse programa hoje, com grande alegria, na festa de Santa Teresinha do Mundo Jesus. Santa Teresinha está aí atrás, vai estar conosco, como estão todos os nossos programas, mas hoje, de forma especial, queremos fazer esta homenagem a Santa Teresinha. Muito bem. E o tema é um tema importantíssimo para o nosso país no atual contexto em que nós vivemos, que é a ideologia de gênero. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar para motivar, para que vocês entendam por que é que isso é importante, é logo no início do programa colocar para vocês os projetos de lei que pretendem introduzir o conceito de gênero na legislação brasileira. Você tem aí agora à disposição, nossa equipe está colocando à disposição de vocês um arquivo em que nós temos os vários projetos. Primeiro, o projeto do Código Penal. O Código Penal introduz uma linguagem de gênero dentro do corpus do Código Penal brasileiro. Então, está aí o artigo 75, o artigo 121, o artigo 145, o artigo 248, o artigo 474, o 479, o 482 e o 487. Então, o Código Penal já tem aí este conceito de gênero que é importantíssimo, nós vamos ver durante esta aula o que é que isso significa. Segundo ponto, nós temos o Plano Nacional de Educação que já tramitou e já foi aprovado na Câmara e atualmente está em tramitação no Congresso. é o PL 103 de 2012, que está aí. É muito importante porque ele coloca para que as nossas crianças sejam educadas nessa questão da ideologia de gênero em alguns aspectos bastante controvertidos, alguns importantes, mas a linguagem da ideologia de gênero é que é complicada. Então, vejam, já passou na Câmara, agora está no Senado. Vejam como isso está sendo introduzido aos poucos no nosso país. Depois, alguns projetos de lei com relação à violência contra a mulher que, novamente, é sempre a mesma coisa. Ou seja, tendo como desculpa a violência contra a mulher, eles introduzem as coisas que eles querem da agenda deles. Então, projeto de lei 6.010 de 2013, que está aí em tramitação na Câmara e em seguida passará ao Senado. Existe um que está no Regimento Comum do Congresso Nacional e depois o PL 6.293 de 2013, também que está em tramitação na Câmara e passará em seguida para o Senado. Você tem aí, então, as leis que atualmente estão tramitando, existem, portanto, várias forças, várias pessoas que estão se empenhando para introduzir no sistema legal brasileiro esse conceito de gênero. Em que consiste essa realidade, esse conceito de gênero? Bom, para dar uma noção inicial para você, eu traduzi de um panfleto que foi distribuído durante a Conferência Internacional de Pequim, na Conferência Mundial sobre a Mulher, Igualdade, Desenvolvimento e Paz, em 1995, em Pequim. Esse panfleto foi distribuído, que foi colocado logo depois de Pequim, esse panfleto, para que as pessoas entendam do que é que se trata, do que é que nós estamos falando. Eu dei o corrigir, esse panfleto não foi distribuído em Pequim, foi um outro que foi distribuído em Pequim, pelas feministas, esse daqui não. Mas, esse panfleto, ele está presente no outro livro que eu vou citar aqui daqui a pouco, mas eu gostaria de ler para vocês o início, para que você entenda. Veja só. gênero, defina ou então não use. Isso daqui tem que ser para nós uma espécie de chavão, para que você entenda onde é que está a pegadinha. A palavra gênero é uma palavra em si que pode ser inofensiva ou pode ser uma palavra que traz consigo toda a maldade. Então, se você vai usar a palavra gênero numa lei, como estas leis aqui que eu apresentei para vocês, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, definir gênero. Por quê? Porque está sendo introduzido na legislação brasileira uma palavra cujo significado está sendo distorcido. Então, veja. A palavra gênero foi politizada. Se ela for utilizada em um texto, deve ser definida para que todos possam estar conscientes do seu significado. Algumas feministas radicais usam gênero em contraposição a sexo. Ou seja, sexo diz respeito à realidade biológica de masculino ou feminino. Gênero diz respeito ao condicionamento social e às práticas culturais relacionadas com a masculinidade e a feminidade. Então, você está entendendo o que é gênero. Uma pessoa nasce com um sexo. O sexo significa o seguinte, o corpo dessa pessoa tem os órgãos reprodutores femininos ou os órgãos reprodutores masculinos. Isto é, sexo. Agora, foi introduzida uma outra palavra, gênero. Sexo é aquilo com o qual você nasce. Gênero é uma coisa que é neutro. Quando você nasce, segundo essa ideologia, não estou dizendo que nós estamos de acordo com isso, mas segundo essa ideologia, quando você nasce, você não é nem homem nem mulher, você não gosta de homem, não gosta de mulher, é uma coisa neutra. Existe uma construção social. E isso daqui, você então é a sociedade vai construir em você essa identidade de homem ou a identidade de mulher. O que acontece, porém, é que estas pessoas que introduziram esta distinção, elas têm dentro, embutido aqui dentro, uma realidade que é marxista. Marx, no seu livro sobre a origem da família, da propriedade e do Estado, um livro que ele deixou sem concluir, mas que foi postumamente escrito por Engels, Marx já dizia que a opressão básica, fundamental, se vive dentro da família. ou seja, a opressão que os capitalistas exercem sobre os proletários, sobre os trabalhadores na sociedade, ela é reflexo de uma opressão mais radical. Esta opressão mais radical, ela acontece dentro da família, onde o homem, o macho, oprime a mulher e oprime os filhos. E, portanto, se nós quisermos fazer a igualdade preconizada pelos marxistas, pelos socialistas, nós precisamos destruir a família. Então, esta realidade de destruição da família está na agenda destas pessoas. Agora, eu queria dizer desde o início do nosso programa o seguinte, numa sociedade democrática, o povo poderia decidir e dizer nós queremos destruir a família. Só que o problema é o seguinte, nós estamos vendo que estão destruindo a família sem que o povo saiba. Então, vamos falar às claras. Você vai introduzir uma ideologia de gênero para destruir as famílias? Então, você defina, diga às claras o que você está fazendo e vamos ver se o povo está de acordo. Agora, o que não está certo é sem que o povo que é soberano saiba, você introduz uma modificação linguística. Então, está aqui várias leis que estão tramitando no nosso congresso introduzindo a ideologia de gênero no nosso país. A pergunta é a seguinte, se o povo brasileiro soubesse disso, que estão tramitando leis para destruir a família, leis para destruir o papel tradicional de homem, mulher, filhos, se o povo soubesse disso, qual seria a reação do povo? esta é a desonestidade que está por trás. Nós temos ideólogos que estão modificando a linguagem comum para que a pessoa não informada, aceite a lei e diga, ah, imagina, uma discriminação, eu estou, não vou discriminar uma pessoa por causa do gênero, não é? Eu não vou fazer nada porque eu tenho que, as pessoas tenham liberdade de gênero. Então, vai introduzindo essa linguagem, não podemos ter discriminação de gênero, 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 as pessoas que ouvem acham que estão falando de sexo, acham que estão falando de mulher e de homem. Na verdade, o que está por trás é um outro conceito. O que está por trás é o fato que, segundo essas pessoas, o homem é uma massinha de modelar e você é construído como homem ou é construída como mulher ou é construído como homossexual ou como lésbica ou como transexual. Isso é uma questão de opção e não é nem sequer uma coisa fixa. Então, na verdade, o que eles estão querendo construir para a construção de uma sociedade igualitária é que as pessoas sejam neutras em termos de gênero. Mas, de onde vem isso? Bom, já colocamos a primeira raiz. A primeira raiz está em Karl Marx. Mas, ao longo dos anos, nós poderíamos contar para vocês a história de como isto foi evoluindo. Nós temos só um espaço muito breve de um programa para fazer isso. Então, o que nós podemos dizer para você, assim, bastante brevemente, é que a primeira pessoa que começou a notar isto que Marx já havia dito, até mesmo sem ler Marx, foi Margaret Sanger. quem conhece a história do feminismo sabe muito bem que ela foi uma batalhadora para a questão da controle de natalidade, aborto, etc e tal. Quem era Margaret Sanger? Ela era filha de um pai que era socialista e a mãe dela teve muitos filhos, não é? assim, muitos, muitíssimos filhos, inclusive destes numerosos partos que a mãe dela teve, que foram quase 20, houve sete abortos naturais. Então, vejam qual era a experiência que a Margaret Sanger tinha. Ela tinha a experiência de uma mãe aspas, escravizada, oprimida pelo seu papel social de mãe reprodutora debaixo da opressão do pai e ela tentou enquanto militante marxista socialista conscientizar os socialistas, os marxistas de lá dos Estados Unidos que eles estavam lutando para libertar o trabalhador da opressão do patrão, mas que eles mesmos enquanto homens, enquanto machos, eram opressores e fixados na sua sexualidade, não é? Eles mantinham as suas mulheres acorrentadas no seu papel sexual em casa. Então, a Margaret Sanger, ela se esforçou para conscientizá-los disso, não conseguiu, mas ela continuou a sua militância nesse sentido, militou a questão da liberação sexual da mulher, fundou organizações abortistas, etc, etc, tudo isso. Bom, essa mulher morreu em 1966, mas deixou este legado de que a mulher precisa ser libertada da opressão do homem. Interessante, uma marxista descobre isso sem ter lido aquilo que Marx havia deixado, não é? Mas, ela intuiu isso daqui. Tempos depois, nós tivemos a experiência que eu já citei em um programa passado do Dr. Money. O Dr. Money era um psicólogo que já estava dentro de toda uma ideologia que a sexualidade humana poderia ser tranquilamente manipulada e ele tinha a ideia de que as pessoas nascem neutras em termos de gênero e fez aquela desastrada experiência dos dois irmãos gêmeos em que um tinha tido o pênis amputado e tentou educar o rapaz de uma forma feminina. O rapaz não aceitou aquilo, embora ele tivesse desde criança sido educado como menina, mas houve algo que desde o início ele se revoltava, ele não aceitava. Embora ele nunca, para ele, ele cresceu como menina. ele não sabia que ele era menino, mas ele se comportava como menino e queria ser menino. E, infelizmente, esse absurdo foi realizado pelo Dr. Money, o rapaz terminou cometendo suicídio porque não suportou toda aquela pressão. Dentro, mas a ideologia não morre, ou seja, ela se mostra desastrosa, ela não morre, continuou todo esse esforço para provar que nós somos neutros enquanto gênero, nós nascemos indiferentes e que esse papel da mulher é imposto por uma sociedade patriarcal que oprime a mulher. Eu já citei aqui para vocês um texto que está à disposição na internet em PDF de uma chamada filósofa, poderíamos dizer, de gênero chamada Judith Butler. Judith Butler. Ela escreveu um livro chamado Gender Trouble, o problema do gênero. Feminism and Subversion of Identity. Feminismo e Subversão de Identidade. A Judith Butler, ela, se você for ver as fotos dela na internet, ela tem a aparência de ser ou um homem muito bonito ou uma mulher muito masculinizada. De fato, ela encarna a ideologia que ela representa. é evidente que ela é lésbica, ela mesmo se declara lésbica, mas ela batalha para esta realidade de que a mulher, para nós sairmos da opressão, nós precisamos agora trabalhar para tirar a mulher deste papel feminino. O que acontece é o seguinte, é que esta perspectiva de gênero termina sendo de alguma forma uma coisa contra a própria mulher. Por quê? Porque eles introduzem estas leis, introduzem essas transformações, introduzem subrepticiamente, sem ninguém notar a linguagem de gênero, mas ao invés de defender os direitos da mulher, o foco da atenção termina se desviando para outras coisas, para o direito das lésbicas, para o direito dos gays, mas a mulher heterossexual enquanto tal, ela é absolutamente abandonada. Aliás, o conceito de mulher heterossexual tem que ser abolido, porque ele está errado, segundo essa ideologia. Bom, o que é que nós então deveríamos fazer? Concretamente, dentro daquilo que é a situação que nós temos aqui no Brasil, o que nós devemos fazer é reagir e compreender que está sendo feito no nosso país agora, nessas várias leis que estão aqui, exatamente a mesma coisa que foi feito em Pequim em 1995. Se você quiser estudar um pouco o que é que aconteceu em Pequim, eu tenho aí à disposição, o pessoal do site vai colocar para você um livro escrito por uma mulher católica, Dale O'Leary, chamado A Agenda de Gênero Redefinindo a Igualdade. Esse livro foi escrito originalmente em inglês, ele está à disposição para ser comprado em inglês, já um livro mais antigo, então você acha no Bookfinder ou alguma coisa assim, a própria Amazon tem alguns exemplares usados para vender esse livro em inglês para aqueles que querem ter acesso à língua original. Mas nós estamos colocando à disposição para você em PDF o livro inteiro traduzido para o espanhol, então La Agenda de Gênero Redefinedo la Igualdade. Muito bem. Esse livro da Dale O'Leary ele traça um pouco toda essa realidade da ideologia de gênero para aqueles que quiserem estudar e quiserem aprofundar. O fato é que para aquilo que nos interessa aqui seria muito importante a leitura do capítulo 6 que no nosso PDF está aí na página 44 na página 44 por quê? Porque neste PDF está claríssimo o que aconteceu em Pequim. O que aconteceu em Pequim foi o seguinte nos documentos preparatórios para a conferência de Pequim em inglês a palavra de gênero já foi introduzida ali. Nós não sabemos exatamente quem foi que introduziu aquilo podemos suspeitar pela ação das fundações internacionais mas não temos ainda as provas da coisa. Estamos investigando a gente um dia termina descobrindo porque o gato sempre deixa o rabo de fora. Mas já temos uma grave suspeita de qual fundação foi que fez isso. Pelo comportamento dessa fundação logo depois de Pequim mas vamos deixar de lado por enquanto. Lá na conferência de Pequim os documentos iniciais em inglês já tinham a palavra gênero que foi introduzido lá não sabemos por quem. Os tradutores por exemplo para o espanhol quando traduziram ao invés de traduzir gender por gênero traduziram por sexo porque não havia sido ainda introduzida essa linguagem e os tradutores não estavam informados da pegadinha da jogada mas já estava lá no documento preparatório. Quando eles foram a Pequim só para um esclarecimento de linguagem a coisa nossa tradução em espanhol aqui o capítulo 6 o mundo segundo Bela a preparação para está escrito aqui Beijing Beijing é Pequim em inglês mas em espanhol se diz exatamente Pequim então em Pequim em 1995 os documentos preparatórios já traziam a palavra gênero e depois quando os participantes começaram a estranhar aquela palavra alguém pediu então que a palavra gênero fosse definida por quê? porque já havia um panfleto que estava circulando lá em Pequim perguntando o que é a perspectiva de gênero então esse panfleto já introduzia uma noção da mudança do que significava a palavra gênero que gênero não era exatamente sexo ou seja deveria-se suprimir essa linguagem sexista uma linguagem machista para se começar a usar mais uma linguagem de gênero para se respeitar os direitos de gênero etc, etc bom o fato é que depois que circulou esse panfleto alguns participantes perguntaram aos dirigentes mas o que quer dizer gênero então os dirigentes disseram com clareza vejam no texto nada se notava foi durante os debates que a palavra gênero foi definida mas no texto não estava definido então durante os debates a palavra gênero foi definida como gênero se refere às relações entre mulher e homens que se baseiam nos papéis definidos socialmente que são designados a um sexo ou ao outro então gênero não significa sexo gênero significa o papel social do sexo até aí já se vê a mudança já se vê a introdução da distinção entre gênero e sexo mas não estava sendo colocado com clareza mas pra que essa distinção né pra que distinguir os papéis sociais dos sexos biológicos bom dali pra frente alguns participantes começaram a sugerir então que quando o texto usasse a palavra gênero já que estava sendo usado com um significado especial não de sexo mas de papel social se usasse a palavra gênero entre aspas né e começaram a colocar aspas né gênero entre aspas gênero entre aspas gênero entre aspas bom então aí uma ex-deputada americana a Bela Abzug né Abzug ela foi e defendeu em público veementemente né esta definição de gênero dizendo assim que são construtos sociais ou seja construções sociais que podem mudar ou seja o gênero então Bela Abzug disse com toda clareza que gênero pode ser mudado gênero é um negócio que a gente muda do jeito que quiser né é estava então ali explicado para os participantes essa realidade entrou então nos documentos da conferência de Pequim então aqui nós gostaríamos de no nosso país dizer o seguinte nós não queremos ser vítimas daquilo que foi feito em Pequim onde as pessoas não sabiam exatamente o que estavam votando não sabiam exatamente o que estavam aceitando e hoje nós estamos aí quase que dez anos depois quase vinte anos depois estamos aí querendo que isso seja introduzido aqui no Brasil para quê? para que dentro da sociedade brasileira os papéis familiares de pai de mãe sejam colocados de cabeça para baixo pelo avesso ora o problema é o seguinte gente nós sabemos muito bem que se o povo brasileiro quiser que o papel tradicional de pai o papel tradicional de mãe sejam abolidos então votem isto mas digam sejam honestos com o povo o problema que nós temos aqui ideólogos que estão fazendo as coisas contra o povo se o povo brasileiro for avisado disto e é isso que nós estamos fazendo aqui querendo avisar o povo brasileiro que isso está sendo feito no nosso país se for avisado que a nossa sociedade estão ideólogos estão forçando a nossa sociedade forçando para que no futuro nossos filhos sejam educados e não só no futuro assim não porque já está acontecendo nas escolas nossos filhos sejam educados uma perspectiva de gênero ou seja que você vai decidir se você vai ser menino se você vai ser menina se você gosta de homem se você gosta de mulher ou até de forma bastante digamos assim arbitrária um dia eu quero fazer sexo heterossexual outro dia quero fazer sexo homossexual ou qualquer objeto de gratificação sexual vale essa é a ideia que está por trás agora acontece que o povo brasileiro é um povo cristão é um povo que tem na família um valor imenso a ser preservado o brasileiro acredita na família agora como é possível que os mandatários as pessoas que nós estamos contratando e colocando lá em Brasília para fazer leis para nos proteger estejam exatamente fazendo leis para destruir agora eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos senadores e deputados uma vez avisados disso daqui não votarão ou se votarem irão querer retirar dessas leis esse tipo de fraseado por quê? porque se o povo ficar sabendo dessa realidade isso vai ter repercussão eleitoral certamente para a maior parte deles então mais ou menos isso é aquilo que nós gostaríamos de colocar em termos de síntese daquilo que é a ideologia de gênero e como é que isso está afetando o nosso Brasil através das leis que estão tramitando no Congresso vamos fazer um breve intervalo para dar uma chance de vocês fazerem perguntas e nós voltamos então já já muito bem nós retornamos ao nosso programa ao vivo estamos falando de ideologia de gênero para as pessoas que não pegaram a primeira parte ou que não compreenderam vamos assim de forma muito breve dizer do que se trata trata-se do seguinte existe uma visão de mundo baseada no marxismo originariamente que acha que a família é um lugar de opressão e ela precisa ser destruída ou seja o papel de pai e o papel de mãe e o papel de filhos normal como nós conhecemos na família tradicional é algo ruim porque segundo a visão dessas pessoas isto seria uma ideologia hegemônica que colocou na cabeça das pessoas que o homem é superior a mulher é inferior e que as crianças tem que obedecer a mulher ela não tem que ser feminino e frágil o homem não tem que ser masculino e robusto o papel de pai o papel de mãe tudo isso que homem goste de mulher que mulher goste de homem isso tudo é uma construção social não vem da natureza não vem de Deus é uma ideologia então eles agora vêm com a nova ideologia nós queremos então fazer o seguinte destruir a família destruir a família e fazer com que as pessoas entendam e aqui que está a batalha que você não nasce homem você não nasce mulher e que para ser homem não precisa ser desse jeito aí que está aí para que o homem precisa ser masculino não o homem pode ser meio feminadozinho hoje ele gosta de ter relações com um outro garoto daqui a pouco ele gosta de ter relações com uma mulher daqui a pouco ele quer ter relações com animais tanto faz isso daí é a liberdade então essa coisa fixista de que a natureza faria com que o ser humano tenha que obedecer isso daí é uma realidade que é tipicamente burguesa opressora dessa ideologia hegemônica então como nós vamos fazer para mudar essa sociedade bom eles dizem vamos fazer o seguinte fazer com que as pessoas entendam que existe o sexo biológico onde você nasce com um pênis ou com uma vagina mas isso é sexo biológico agora a sua identidade o seu papel social precisa ser construído porque tanto faz você nasce mas você não é necessariamente masculino você não é necessariamente feminina ora você vê claramente que isso está destruindo a família então e isto ensinado nas escolas será um grande perigo para para as pessoas agora eu gostaria antes de responder diretamente as perguntas de vocês convidar vocês depois desse nosso programa assistir um filme um vídeo que está no Youtube chamado O Paradoxo da Igualdade esse filme é muito interessante é feito na Suécia na Noruega onde se coloca a Noruega foi eleita como sendo o país mais igual de maior igualdade de gênero etc 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 e o filme bastante bem feito feito por pessoas que não são religiosas inclusive o rapaz parece que é humorista apresenta claramente que embora todo o sistema educacional as coisas sejam feitas para promover a igualdade as pessoas continuam sendo masculinas e femininas que não está dando nada certo e é interessantíssimo porque ele contrapõe ou seja ele vê a sociedade americana que está lutando dizendo nós somos uma sociedade cristã patriarcal puritana opressora onde os homens oprimem as mulheres e nós queremos mudar isso e eles lá estão dizendo olha nós já estamos há muitos anos na frente de vocês nós já fizemos a mudança mas as pessoas continuam insistem os homens continuam insistindo em ser masculinos e as mulheres continuam insistindo em ser femininas então esse negócio aqui é uma lavagem cerebral né por isso o vídeo se chama paradoxo da igualdade ou seja não tem igualdade coisa nenhuma a diferença entre homem e mulher é uma diferença da própria natureza e nós dizemos que está na própria natureza porque foi criada por Deus vamos então agora responder as perguntas de vocês o Alexandro Amarante padre Paulo a implantação dessa ideologia e outras possui uma organização bem estruturada ver educação pública ou legislativo como combatê-los sem uma estrutura equivalente bom veja nós não precisamos montar instituições nós já temos uma instituição que deveria funcionar que é o legislativo no caso então aqui é necessário que as pessoas se organizem em si então trata-se de uma questão de iniciativa de vocês e organização de vocês tá eu estou simplesmente dando o alerta e as pessoas precisam estar conscientes disso é Jacques padre ok estamos atravessando um relacionamento no entendimento do gênero qual é a próxima onda o que Jesus encontrará na terra quando ele voltar um ser andrógeno que se reproduz em proveta veja Jacques isso daqui que você está colocando não é não é que seja uma coisa digamos assim tão absurda você está dizendo assim como sendo o último de seus pensamentos não existe não é é uma ideologia verdadeiramente nessa ideologia de gênero que diz que o próprio ato sexual não é de alguma forma seria uma uma opressão existe uma uma dessas ideólogas feministas a Andrea Dvorkin que escreveu em 1987 um livro chamado Intercourse ou seja relação sexual em inglês e ela diz que o próprio ato sexual heterossexual ele é uma violação ou seja um estupro porque a mulher está sendo invadida na sua intimidade ela está sendo agredida a penetração ela é uma invasão a penetração é como a invasão de um país é uma agressão então o que é que se advoga se advoga exatamente que se possa fazer a sexualidade sem precisar que ela esteja vinculada com a reprodução que se encontre em outros meios de reprodução como por exemplo a inseminação artificial ou a inseminação in vitro etc, etc clonagem tudo isso e que o sexo seja vivido de uma forma mais aspas democrática para vocês terem ideia do tamanho da demência na direção da qual essas pessoas vão um sociólogo brasileiro me mandaram outro dia um artigo escandaloso de um sociólogo brasileiro do Rio de Janeiro onde ele diz que nós devemos lutar para chegar a ter uma sociedade analcêntrica ou seja com o centro no ânus por quê? porque para sermos iguais temos que nos basear naquilo que é igual ou seja pênis e vagina são coisas que diferenciam as pessoas então nós temos que usar o ânus como centro então as relações sexuais devem ser mais ou menos baseadas no ânus isso que eu estou dizendo aqui não é piada isso está sendo proposto por essas pessoas daí vocês veem o ódio contra a realidade que existe nisso tudo então de fato a coisa nós não temos bola de cristal Deus queira que nós consigamos deter esta onda Anderson Versosa padre Paulo no curso marxismo cultural o senhor afirma que estamos vivendo a revolução e nem percebemos dentro dessa realidade revolucionária qual é a melhor forma de combater esta ideologia bom Anderson a primeira coisa é o estudo e a conscientização pode parecer que nós fazemos pouco quando estudamos essas coisas eu estou colocando dando para vocês aí bibliografia para vocês estudarem para vocês saberem e através disso vocês não precisam só estudar vocês precisam estudar e ensinar para outras pessoas tá quando o nosso senhor fez a igreja ele disse ide e ensinai as pessoas às vezes acham que a missionariedade da igreja o fato de que eu preciso ser missionário é simplesmente pelo fato que eu preciso aumentar o número da igreja é claro que o número das pessoas é importante que aumente mas se eu perder a missionariedade se eu deixar de querer converter as outras pessoas e trazê-las para Jesus eu mesmo estarei deixando de alguma forma de ser cristão porque a coisa é mais ou menos como os alcoólicos anônimos ou eu luto para tirar as pessoas do alcoolismo e aí eu fico longe do alcoolismo ou seja eu luto para tirar a pessoa da sarjeta então eu mesmo fico sem beber ou então eu me perco se eu parar de ajudar os outros também o cristianismo se eu parar de pregar ai de mim se eu não evangelizar dizia São Paulo é ai de mim mesmo não é as pessoas dizem padre Paulo muito obrigado pelo seu ministério obrigado pelo que o senhor faz etc etc sim obrigado a Deus porque a primeira pessoa que está saindo beneficiada disso tudo sou eu porque o fato de eu ter que estudar meditar rezar sobre essas coisas para ensinar para vocês está fazendo em mim uma pessoa melhor e se você também estudar se você também meditar e se você também rezar sobre essas coisas e ensinar para as pessoas a verdade você também será uma pessoa melhor e ai não somente isso tem uma consequência muito boa a igreja cresce ou seja nós estamos seguindo o mandato de nosso senhor Bruno Lima padre parece que a problemática começou com a linguagem quais os cuidados necessários para não cairmos inicialmente na armadilha da linguagem bom Bruno o problema da linguagem a gente cai tendo uma boa filosofia ou seja uma filosofia realista o problema da linguagem ele pega as pessoas quando as pessoas começam a entender a linguagem e o conhecimento como uma construção relativa então quando você tem uma filosofia verdadeira então o caminho dessa história toda é estudarmos a filosofia perene estude a filosofia Platão Aristóteles Santos Tomás seja um estudioso da filosofia verdadeira e você não vai cair nessas artimanhas agora é claro que a gente precisa estudar também o jogo do inimigo saber o que ele está fazendo para desmascará-lo mas para isso você precisa primeiro ter uma coluna vertebral numa boa filosofia centrada numa boa filosofia Esther Letícia padre seria então a solução mudar o governo do país ou não tem jeito o problema é mais crônico do que pensamos veja Esther solução solução mesmo é o seguinte a solução não está em mudar o governo se você for olhar no fundo no fundo para nós termos uma solução para o nosso país o que nós precisamos mudar no país são as instituições ou seja as instituições políticas do nosso país são más ou seja elas não somente são corruptas elas são feitas para corromper não é uma questão simplesmente as pessoas que estão aí são ruins ou seja tem essas fundações internacionais que estão fazendo essa pressão que estão fazendo essas coisas etc etc sim mas o que acontece é o seguinte o contato do brasileiro com os seus governantes é um contato muito distante e não há como a população cobrar ou seja não há uma instituição virtuosa que ponha em contato então a coisa é feita para delinquir mesmo é feita para corromper quando você por exemplo para eleger um deputado estadual você tem um distritão que é o estado imagina um deputado que tem que ser estadual que tem que ser eleito no estado do Mato Grosso ele tem que percorrer o estado inteiro o tamanho desse estado ele precisa de dinheiro para fazer campanha olha se ele precisa de dinheiro para fazer campanha só para entrar no sistema ele já se corrompeu porque ele precisou se vender para alguém então a coisa é feita assim então se você pegar os políticos mais virtuosos e colocar dentro de uma instituição que não promove a virtude não vai adiantar nada então não adianta desculpem a comparação mas para você entender do que eu estou falando que o problema é a instituição ou seja a forma como o governo brasileiro está montado o problema é constitucional é realmente a solução é uma reforma política não é só a reforma política maluca que eles estão propondo aí de voto em lista não sei o que etc. que só aumentaria a ditadura mas a solução política seria o voto distrital o voto distrital onde você tem um distrito pequeno o deputado pode fazer a campanha dele até a pé se ele quiser porque o distrito é pequeno e ele não precisa se corromper fazer a campanha dele além disso é um candidato por partido por distrito isso significa que ele não vai competir com os outros deputados do seu próprio partido é uma questão da instituição então vamos fazer uma comparação para você entender como a instituição pode corromper as pessoas se você tem um prostíbulo né aí o brasileiro não entende que o problema é a instituição acha que o problema são as pessoas vamos mudar os políticos vamos escolher políticos menos corruptos não meu filho se você tem um prostíbulo não adianta você mudar as prostitutas não adianta você chegar e dizer assim não essas prostitutas estão todas corrompidas e são muitos anos na prostituição vamos fazer uma limpeza fora prostitutas vamos contratar agora virgens prostitutas virgens olha mas se você está contratando pessoas virgens para trabalhar na prostituição ou seja na instituição chamada prostíbulo estas virgens se corromperão você não enxerga isso que o problema não são as pessoas é a instituição a instituição não gera virtude então o Estado brasileiro e o governo brasileiro as coisas vão mal por quê? porque não há distinção clara no Brasil entre Estado governo corpo técnico administrativo não há uma distinção no Brasil entre aquilo que são as funções básicas não há uma realidade de instituições virtuosas que promovam esse contato direto do político com o povo e isso gera também essa pletora de partidos onde os partidos quanto mais numerosos mais aumenta a corrupção mais aumentam os donos de partidos e assim por diante então o problema do Brasil se você quer resolver nós precisamos de uma reforma política só que acontece o seguinte essas pessoas que estão aí não vão fazer a reforma política que nós gostaríamos porque elas sabem que no dia que fizer e mudar a instituição para uma reforma política positiva elas vão cair elas vão cair difícil então tem que se fazer uma proposta uma coisa que haja uma mudança gradual das instituições mas aqui as coisas nos levariam muito longe em termos de reflexão isso aqui é só para não deixar sem resposta qual é a solução a solução para o Brasil nós precisamos mudar as instituições tá além disso é evidente que tendo instituições boas e que promovem virtude você tem que ter também cidadãos conscientes daquilo que realmente está acontecendo no mundo porque o problema a raiz do problema todo não está no Brasil a raiz do problema vem de outro lugar a raiz do problema é internacional são as fundações internacionais nós sabemos disso que estão associadas ao projeto revolucionário marxista tá então muito bem Helder Jacomo padre como a ideologia de gênero está presente dentro da igreja principalmente dentro dos centros de formação vocacionais católicos olha Helder está presente na igreja presentíssima principalmente com toda essa promoção da necessidade que nós temos que agora tem que ordenar mulheres tem que haver mulheres padres tem que haver igualdade porque as mulheres tem que ter os mesmos papéis do homem etc etc então essa masculinização da mulher a depreciação do papel da mãe e da dona de casa você quer dar uma má notícia para os seus pais você que é menina jovem dê uma má notícia para os seus pais diga que você quer ser dona de casa e mãe pronto antes você dissesse que você ia ser traficante essa realidade é muito difícil hoje em dia a depreciação quem está disposto a viver a realidade de uma família tradicional hoje em dia precisa ser bastante cristão eu espero que vocês sejam bastante cristãos para isso e que vivam realmente tá bom então acho que encerramos por aqui o nosso programa pedimos mais uma vez desculpa para vocês se vocês tiveram que ter um pouco de paciência com a nossa conectividade hoje que caiu aí várias vezes aconselho a vocês a leitura desta bibliografia toda que eu coloquei aí se você quer uma coisa rápida caceteira fulminante então essa folhinha que foi colocada aí para vocês à disposição gênero defina ou então não use não é ou seja que está aqui em uma página só explicando resumidamente o que é essa questão da ideologia de gênero você quer estudar mais leia o livro da Dale O'Leary agenda de gênero redefinindo a igualdade que está à disposição aí em espanhol para vocês aí tem já bastante coisa para vocês estudarem mas aí haveria muitas outras coisas para nós dizermos para vocês estou poupando vocês de alguns detalhes de como isso tudo começou lá atrás no século 19 onde pessoas realmente usaram desses conflitos entre médicos etc e colocaram a culpa em cima da igreja houve o iniciador dessa história toda foi um homossexual alemão chamado Karl Heinrich Ulrich que morreu em 1893 ele influenciou outras pessoas como Magnus Hirschfeld Heveloch Ellis que era amante da Marga Sanger e companhia limitada como os Rockefeller entraram na história como é que a fundação Ford está nessa história toda etc tudo isso nós deixamos de lado para não encher de detalhes a cabeça de vocês tá bom então é muito importante porém saber tem muito mais coisa há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar sua vã filosofia então vamos estudar bastante e assim conseguir deter essas loucuras que querem destruir a família e destruir o cristianismo vamos então pedir a Deus pela intercessão de Santa Teresinha e de Nossa Senhora que abençoe nossas famílias e nos proteja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém